Luxo, glamour e sofisticação. Conheça os bastidores de um hotel 5 estrelas. 5 estrelas. Em Belo Horizonte há apenas um hotel com essa classificação. O Old Minas Palace Hotel está localizado em uma das regiões mais agitadas da capital e traz a riqueza de detalhes às características da cultura mineira. Toda ostentação e luxo para receber hóspedes como Xuxa e Fat Boy Sim, mas isso é apenas o começo. Espere até chegarmos ao último andar. Bel Dias é conciente do hotel e vai nos acompanhar na visita. Há quatro anos recepciona pessoas de todas as partes do mundo e já viveu situações completamente inusitadas. Uma senhora que ia receber o marido grego, que inclusive estava vindo da Grécia, e nos solicitou que tematizássemos a suíte com elementos gregos, com decoração, inclusive elaborando um cardápio grego. Recentemente a gente recebeu uma artista internacional aqui no hotel que nos pediu comidas orgânicas, inclusive um cardápio diferenciado para as duas cachorrinhas que vieram se hospedar junto com ela. Essa artista é a Lanz Morissette. Para receber hóspedes com pedidos tão diversos e de culturas diferentes, o restaurante Quinto do Ouro procura sempre se preparar para as surpresas. Nosso cardápio é um cardápio muito amplo, então é muito fácil agradar os clientes, porque temos vários tipos de pratos. Se a gente não sabe que é comum, a gente procura na internet, e com a nossa experiência a gente procura sempre estar fazendo o melhor. O restaurante, que é aberto ao público, tem uma decoração que é inspirada nas tradições e características marcantes do Estado. Nós temos aqui no restaurante cadeiras em estilo medalhão, que eram cadeiras utilizadas na época colonial, o modelo das cadeiras. Temos também os lustres, que foram laminados a ouro, feitos artesanalmente para o hotel, e que remetem às palmas de Sabará, que são importantes elementos dessa cidade histórica. Além disso, a outra parte da iluminação do restaurante, ela remete também aos caminhos da estrada real. Os espelhos, eles são espelhos italianos, feitos especialmente para o hotel. Philip Star são espelhos bastante nobres, e que apesar de não serem diretamente ligados aos elementos da cultura barroca, eles se comunicam muito bem com esses elementos e deram um ar e uma elegância maior para o restaurante. E chegou a hora mais esperada, a do descanso. E essa é uma hora sagrada para hóspedes como Keith Blackman. Ele veio de longe para repousar no conforto do hotel. Então, vamos ao 25º andar, conhecer a suíte presidencial Master, a segunda mais luxuosa do hotel. Nela já se hospedaram grandes celebridades nacionais e internacionais. Nós primamos muito pelo conforto, né? A começar por essa cama, que tem um colchão que foi feito sob medida para o hotel, colchão com contrato, inclusive, de exclusividade. É uma cama extra king, com as medidas de 2,40 por 2,20. Nós sabemos que os hóspedes, tanto executivos, como as outras celebridades que vêm no hotel, elas prezam por um grande conforto e uma noite de sono tem que ser garantida pelo hotel. A comida é maravilhosa, eu amo o fato de que tem um jacuzzi com um jacuzzi. Eu gosto de trabalhar, e a localização é direto na rua, do shopping, do baby beef, tudo está aqui, naquela localização. Então, gostou? Eu gosto muito do românes.